Sábado tem tupis galera, sábado tem Brasil e Chile lá em Jundiaí, primeiro jogo na história do Brasil jogando em Jundiaí, interior de São Paulo, já tivemos jogos em São José dos Campos, mas o interiorzão para o norte da capital, só que não tivemos ainda, essa é a primeira vez que o Brasil joga por lá, Brasil e Chile, América do Jogupe Champions, quarta rodada, será que o Brasil consegue a segunda vitória da competição? Então, Chitão, o Brasil entra como âmbito favorito nunca antes, o Brasil entrou talvez com tamanho favoritismo para cima do Chile, né? Com certeza, o Brasil está uma ótima campanha, está sempre batendo na trave, nas derrotas, assim, diferença muito pouca nas derrotas e o Chile está fazendo um campeonato muito para baixo e não tem como o Brasil não ser o favorito desse jogo. É, o Brasil, faz pouco tempo de a gente pensar, levar lá para trás, parece que a gente ainda estava saindo com a primeira vitória contra o Chile, né? E agora existe um abismo, o Chile foca os seus recursos no Sevens, está dando muito certo, mas no 15 parece que se sinta mal demais, o Chile só levou para a hora. É, também o cenário apocalíptico ali, Mad Max total. O Brasil fez o contrário, né? Priorizou no 15 e deixou o Sevens de lado, e aí o Chile... Deixou o Sevens debaixo do tapete, mas beleza. Totalmente. E aí, Brasil e Chile, o que você está vislumbrando para essa partida? Você ou você, Rodolfo Ambrosio, como você trabalharia essa partida em si? O que seria o foco para você desse jogo para o Brasil apresentar em jogo? Ah, é... tudo aquilo que a gente não está conseguindo aplicar em jogos com adversários com nível mais alto, que a gente não conseguiu apresentar em jogo aberto, tanto defesa quanto ataque, acho que está na hora, finalmente, chega, não tem como mais se esconder. Se a gente não conseguir apresentar um plano estruturado, um jogo consistente no jogo aberto ali, a conexão entre os forwards, o Ralf e a abertura, ou a abertura criando jogadas, putz, não vai sobrar mais ninguém. Então, o mundo ama o Scrum brasileiro nesse momento. Está em todos os lugares, todo mundo fala, o World of Europe se apaixonou pelo Scrum brasileiro. No entanto, talvez contra o Chile, apesar de a gente saber que o Brasil pode e deve acabar se impondo no Scrum de novo, seria interessante a gente ver outros setores do jogo brasileiro aparecendo. O que você gostaria de ver de diferente a sessão brasileira? Um jogo de mãos a mais, um jogo de chutes a mais aprimorado? O que o Brasil pode mostrar de diferente com esse time do Chile? Acho que está na hora de mostrar o jogo aberto do Brasil. A linha tem boa qualidade, temos o Zé, temos o Sasserri, os irmãos Duque. Então, tem cartel para a gente usar e uma coisa que a gente tem que melhorar muito, a defesa da linha brasileira. Tanto que os tries dos Estados Unidos foram em cima da linha brasileira. Eu acho que agora dá para a gente acertar com esse jogo do Chile. Quem viu o Chile jogando, a gente viu que quando o Chile tem a bola em mãos, ele até tem algum jogo para mostrar, sim. É um time que sabe jogar de mãos. E aí, isso vai, de fato, colocar sob prova também de novo a defesa brasileira. É um momento para evoluir aí, né, Mamute? Com certeza. Novamente, o Brasil é amplo favorito, talvez primeira vez que a gente caminha até com uma certa tranquilidade contra o Chile, porque vai poder se impor. E o que a gente se impor vai dar certo. Então, é um teste para concretizar que realmente o Brasil está com um plano bem estruturado e a linha tem que defender, tem que atacar, dos foros, tem que defender e tem que atacar. Tudo que não aconteceu com consistência contra os Estados Unidos. Agora, o recado sério, recado sério, sério mesmo nesse momento, é a gente falar de público. Temos que ter público em Jundiaí. Afinal de contas, o Brasil em campo está correspondendo, está mostrando o seu jogo, ganhou do Canadá, quase ganhando nos Estados Unidos. Agora, a gente precisa ver também, tem um show fora de campo. A gente precisa ver mais torcida, mais gente comparecendo nos jogos do Brasil. O jogo contra o São José, em São José, deu cerca de mil torcedores, pelo público oficial. Enfim, é uma dúvida que se tem. Será que em Jundiaí, mais próximo dos times de Campinas, região de Campinas, tem bastante times jogando atualmente no Campeonato Paulista. Será que a gente consegue ter um público... O que seria para você, Jitão, o sucesso em termos de público nessa partida em Jundiaí? Para ter público, tem que ter marketing. Não tem como. Tem que fazer uma ponta campanha de marketing. Assim, cada clube que está na cidade, tem Paulínia, tem gente de Campinas, tem... Vinhedo, Jaguariú. Então, assim, aquele pessoal de cada clube, nem que for panfletar, né? Falar boca a boca com um amigo, levar... Se cada jogador levar um, dois amigos, pode, meu, aumentar muito mais esse público que, infelizmente, o jogo lá em São José... Vamos botar um número que seria bacana a gente ver em Jundiaí? Dois mil? Assim, eu já fui no Jaime Sintra ali, mas... Você vai fazer o que lá? Você vai fazer o que lá? Eu trabalhava com futebol ali, mas enfim... Boleiro. Boleiro, enfim, eu não gostava. Quem nunca? Quem nunca, pois é. Eu acredito que dois mil eu já vou considerar um sucesso. Nunca o Jundiaí recebeu o rugby daquele nível, então... Talvez dois mil, dois mil e quinhentos. Então é isso, galera. É carnaval e é um baita de vento pra começar. Já sexta, sábado, sábado à noite, depois dá pra... Dá pra dar aquela coladinha. Exatamente. Fazer um comemorar, uma vitória no Brasil. Com parecer, festejar, começar o aquece da noite de carnaval do sábado. E estaremos lá. Com o rugby. Estaremos lá, é lógico, então fique ligado. Portal do Rugby, ovalados, sempre junto com a seleção.